Música Imagens ao vivo da Praça Raposo Tavares aqui no centro de Maringá nesta segunda-feira, 3 de junho de 2024. Neste momento acontece a manifestação dos professores das escolas estaduais. Em Maringá os professores e estudantes estão aqui na Praça Raposo Tavares para esse primeiro dia de greve, apesar de uma liminar obtida pelo governo do estado. A greve acontece porque o governo do estado apresentou na LEP um projeto parceiros da escola que se aprovado terceiriza a administração de pelo menos 200 escolas em todo o estado do Paraná. A APP Sindicato diz que não são 200 escolas e sim todas as escolas do Paraná seriam afetadas. O projeto já passou na Comissão de Constituição e Justiça e avança para ir a plenário. Ele pode entrar em votação ainda esta semana e o governo obteve uma liminar no Tribunal de Justiça para impedir que a greve acontecesse hoje, mas não foi suficiente porque a greve está acontecendo em todo o estado. Na liminar a desembargadora Dilma Kessler argumenta que os professores não apresentaram um plano que garanta o funcionamento parcial dos serviços essenciais nas escolas. A APP informou por meio de sua presidente que não foi notificada pela justiça e manteve a greve que está acontecendo em todo o estado. Aqui em Maringá, como você pode ver, o movimento é grande aqui na Praça Raposo Tavares, se esperava até muito mais gente, mas no decorrer da jornada isso deve acontecer. Vamos acompanhando as imagens ao vivo. Houve uma liminar pedindo impedimento dessa manifestação, mas até agora vocês tiveram alguma notificação da desembargadora Dilma Kessler? Então, eu não tenho conhecimento se nós já fomos notificadas, né? Se a APP sindicato, através da sua presidência, já foi notificada. Mas assim, nós vamos recorrer da liminar, porque a greve é legal, ela está garantida pela Constituição Federal, nós cumprimos todos os trâmites, o governador estava sabendo, ele foi avisado de acordo com o que estabelece a legislação. Então, nós vamos manter a greve. E diante de tudo que está acontecendo, tem a greve, mas hoje se vota na Assembleia Legislativa, numa sessão ordinária, numa sessão extraordinária, o parceiro das escolas. E se passar, o que acontece? Então, o nosso foco vai ser a comunidade, porque a comunidade já está entendendo o prejuízo desse projeto para os paranaenses, para os estudantes paranaenses, para as famílias que precisam da escola pública. Então, nós vamos fazer esse movimento, esse convencimento de que a escola terceirizada trará muito prejuízo, sobretudo para os nossos estudantes. Vilma, hoje é o primeiro ato, o primeiro dia de greve, quais serão as próximas ações? Então, nós vamos ter um encontro agora com a prefeitura, com o prefeito, para a gente entregar uma carta, porque o prefeito de Maringá é da base do governo, é apoiador do governo Ratinho Júnior. Então, nós vamos entregar uma carta pedindo que ele interceda, que peça a retirada desse projeto junto ao governador. Os absurdos desse governo, sabe, infelizmente, nós estamos vivendo momentos que a gente imaginava que não voltaria a viver. Já tivemos isso na década de 90 em Maringá, quando criaram as cooperativas dentro da educação que não deram certo. E agora, essa situação de um começo de privatização, colocando a administração dos colégios. Ora, o que nós precisamos é de direção boa no governo do Estado. A Secretaria de Educação do Estado não está funcionando, se ela precisa terceirizar. Nós queremos que a atenção não só aos nossos educadores, mas principalmente aos nossos alunos. Os nossos alunos não são produto para ser vendido. Os nossos alunos estão ali para serem educados. E isso acontece no nosso Estado. Dizem que o nosso IDEB é tão bom, porque os nossos profissionais trabalham. E agora, que proposta ridícula. A gente espera que o governo recue, mas que principalmente os deputados de Maringá e de todo o Paraná não façam essa loucura que é passar a administração das escolas a um terceiro. Então, você falou bem. Deputados, né? A oposição está batendo forte em cima dessa proposta contra essa votação. Hoje, na Assembleia Legislativa, deve ocorrer duas votações, né? Porque entrou em regime de urgência esse projeto do governador Ratinho. De que modo os vereadores podem apoiar os deputados nessa luta, em cada cidade? Bom, nós como vereadores, nós estamos fazendo um movimento de como que você acha. Amanhã nós estamos propondo uma moção de repúdio contra o governo do Estado nessa situação, porque achamos que é realmente fora de cabimento isso. Mas nós não queremos só que os vereadores de oposição façam a oposição. Que isso já é claro, certo? Que entendem e entendem como é essa população que está aqui dentro. Há pessoas que estão dentro do colégio e entendem o que é um colégio. Alguns deputados que também são professores ou que são da educação também entendem. Mas nós queremos que os mesmos deputados que sejam da situação pensem na população. Pensem que a nossa população tem que ser bem atendida. E que o balcão de negócio não deve existir na educação. Mas existem outras coisas para se ganhar dinheiro. Não precisa terceirizar a nossa educação. Mário, a gente ouve muita pressão sobre o governador do Estado, mas é preciso também que haja pressão sobre a Assembleia Legislativa, que é quem aprova, né? Esse projeto só passa se passar na Assembleia Legislativa. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a pressão tem que existir em cima dos deputados. O que a gente pede é que os deputados sejam sensatos e façam o melhor para o Paraná, que é votar contra. Mas o que a pressão que a gente faz em cima do governo é que ele retire esse projeto. Nós estamos aí com uma sessão que é hoje ainda, que ele possa retirar e analisar melhor, discutir com a sociedade, que não é possível. Isso não vai trazer benefício. Vai trazer benefício para o empresário que vai administrar, que vai ganhar dinheiro. Mas o que está sendo investido... Olha, eu vou te falar uma coisa. 10% do que vai ser investido na mão de um diretor da escola ou dentro da PMI da escola, nós transformaríamos todas as escolas do Paraná em excelência. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você é de qual escola? Da São Vidigal. E por que você está hoje aqui nessa manifestação? Para defender a escola, o nosso ensino, os funcionários, todo mundo que está aqui presente, porque a nossa escola não está à venda. E o que você sabe desse primeiro dia de greve? O que eu fiquei sabendo é que eles estão querendo privar as escolas, vender para empresários, o que vai cair muito o ensino, vai cair a qualidade, o salário dos funcionários, tudo vai, tudo meio que acabar com as escolas. Então você acha importante a sua participação hoje aqui na praça? Com certeza, a participação de todos os estudantes. Seu nome completo? Viviane Peixoto Miranda. Obrigada. Vamos fazer um grito aí. Qual que é seu nome? João. João, você é de qual escola? Branca da Mota. E por que você está aqui hoje na praça? Para protestar por causa da privatização. Privatização do que, você sabe? Da educação, das escolas públicas. Mas de tudo? Não sei, mais ou menos. É do setor administrativo? É do setor administrativo. Que isso pode trazer outros problemas. Qual que é a mensagem que vocês receberam nas escolas? Várias, né? Eu não lembro agora. É, mas está a escola, bastante aluno participando aqui hoje? Bastante. Ligador, a privatização! Ligador, a privatização! Ligador, a privatização! Ligador, a privatização! Você é estudante? Sim. De qual escola? Não, eu sou universitária. Ah, universitária. E hoje você está aqui por quê? Porque eu não apoio a privatização das escolas, porque eu vim de escola pública. E eu sei muito bem o que é estar numa escola pública, que não tem recurso, e para que privatizar o colégio? Para que privatizar as escolas? Isso mesmo é papel do governo dar dinheiro para as escolas públicas, e você vai privatizar para quê? Se você paga, não deveria, educação não é mercadoria. Se você paga, não deveria, educação não é mercadoria. Nesse momento, os estudantes e professores da PP, que estão no seu primeiro dia de greve, estão entrando na prefeitura de Maringá. Entraram. Entraram. Os estudantes entraram na prefeitura. A intenção da PP, sindicato, através da sua representante de Maringá, Vilma Garcia, é entregar uma carta ao prefeito Líces Maia, pedindo apoio, porque o Líces faz parte do partido do governo do Ratinho. O que você está acompanhando ao vivo aqui em o fatomaringá.com, nesse momento em que a comitiva, formada por professores, políticos, representantes do sindicato, da PP sindicato, entram aqui no gabinete do prefeito Líces Maia. A longo prazo, se os nossos alunos não podem ainda ter que contribuir para a manutenção do grupo desses empresários. Então, isso é outro problema que a gente está visualizando à distância. Vocês lembram bem da tal escola cooperativa, como é que ela funcionava. E o tempo que o município demorou para corrigir os erros provocados naquele período. Então, eu acho que é perfeitamente justo. Nós somos defensores absolutos da educação, da saúde pública. E vamos receber esse manifesto de vocês aqui com todo o carinho. Porque vocês conhecem a trajetória do prefeito Líces Maia. Vocês sabem o que nós pensamos em relação ao serviço público e ao servidor público. Temos o maior respeito. A luta deve ser sempre justa e contínua, em defesa sempre da obrigação do Estado com os seus deveres. É o Estado cumprindo o seu papel. E nós entendemos a posição de vocês perfeitamente. Você vê a imagem de uma luz acesa aqui, nós estamos na 15 de novembro. Essa é uma sala da prefeitura, sala de reuniões, onde a comissão da PP de Maringá e também o chefe de gabinete, Domingos Trevisan, porque o prefeito e nem o vice estão presentes na prefeitura nesse momento, recebeu essa comitiva que trouxe ao prefeito uma carta solicitando que o prefeito apoie essa manifestação, essa greve que está acontecendo. Por que essa carta chegou à mão do prefeito de Maringá? O Ulisses vai chegar ainda, porque ele não está presente. Porque o prefeito Ulisses Maia faz parte do PSD, que é o partido governador Ratinho Júnior. E as pessoas estão aqui nas ruas hoje por isso mesmo, porque o governador solicitou em projeto de urgência na Assembleia Legislativa do Paraná que se votasse um projeto de lei que se chama Parceiro das Escolas. Semana passada teve muita confusão na LEP, oposição, manifestaram contra. Esse projeto já passou na Comissão e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje deve ter uma votação ordinária e uma votação extraordinária sobre esse projeto, mas todo o Paraná está se mobilizando através da APP e outros sindicatos para que isso não aconteça, que esse projeto Parceiro das Escolas não siga avante. Mas pelo que a gente sabe aqui dos bastidores, agora meio-dia encerra a manifestação por hoje e amanhã retorna às nove horas na Praça Raposo Tavares, o segundo dia de greve desse projeto Parceiro das Escolas. E você que está acompanhando aqui o fatomaringá.com poderá acompanhar também o desenvolvimento desse projeto, o avanço desse projeto lá na Assembleia Legislativa do Estado. Hoje à tarde pode acontecer que esse projeto entre em pauta. A greve que não era para ter acontecido, porque existe uma liminar do governo do Estado obtida no Tribunal de Justiça para impedir o avanço do projeto, aliás, a realização da greve acabou não se consumando. A APP disse que não foi notificada e por isso eles estão aqui nas ruas. E a gente então vai encerrando esta transmissão aqui do primeiro dia de manifestação dos professores da Rede Estadual de Ensino. José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o fatomaringá.com Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto